Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui com o novo GWM Aval H6 GT É um carro que me chamou muita atenção no design, em tudo que ele oferece, o mais impressionante é o preço desse carro aqui Como vocês estão reparando é um SUV Coupé, é um carro híbrido, plug-in, por isso que o nome dele é H6 GT P-Revy Quando você vê P-Revy, qualquer carro galera, é essa a norma, ele é um híbrido, plug-in, tem um motor a combustão mais um motor elétrico Então P-Revy é porque ele é um híbrido, plug-in, então você carrega ele na tomada, tá bom? E quando é M-Revy, aí ele não é híbrido, plug-in, mas ele é um híbrido leve, tem um motor elétrico pequeno, o carro não chega andando 100% elétrico Mas esse aqui andando 100% elétrico, o impressionante desse carro aqui é que ele basicamente é um carro elétrico mais um motor a combustão Então por isso que chama muita atenção o que esse carro aqui oferece, mas o chamado de atenção nele é o design, as linhas inteiras desse carro bem agressiva Detalhe dos recortes do para-choque, a traseira do carro também chama muita atenção Lembra até um pouco marcas como o BMW, um X6 M Competition, lembra a traseira do Lamborghini Urus O interior do carro muito refinado, o painel, tem a alcântara no acabamento, a manopla do câmbio que parece um cristal Tem teto solar panorâmico e tudo isso, tudo isso por 315 mil, esse carro tá custando hoje a partir de 315 mil Mas eu lembro que no lançamento, deve ter um mês mais ou menos isso, falaram que era 299 mil um carro desse E tudo que ele oferece, cara, o motor dele unindo a combustão mais o elétrico, você tem 393 cavalos e 77,7 quilos de torque Zero a 100 abaixo dos 5 segundos Então, cara, é muito impressionante que esse carro oferece, tem muita gente falando bem desse carro É uma marca, como eu falei, já famosa lá fora, na China é a terceira marca que mais vende carros hoje, é a GWM Essa daqui é a terceira geração do H6 GT E nesse vídeo vocês vão ficar sabendo tudo desse carro, vou mostrando detalhes pra vocês Então já deixa o like, se inscreva no canal, rumo aos 100 mil inscritos interessados nesse carro Contato do gerente, tá na descrição do vídeo, tá bom? E-mail do canal garagemrjdigital21.com Então, tira dúvida lá, pode me chamar caso você tenha algum interesse nesse carro que quer comprar E, cara, muito interessante, eu vou fazer um breve teste andando com ele pra mostrar como que é dirigibilidade Mas é bem legal o que esse carro oferece Então já deixa o like, se inscreva no canal, rumo aos 100 mil inscritos, galera, vambora A plataforma desse carro, galera, é Lemont, o nome dela Essa aqui é a chave dele, Raval E aqui você tem, né, o botão do alarme, pra disparar o alarme, travar, abrir o carro e abertura do porta-malas Ele é um Raval H-CGT é o modelo, né, esse modelo esportivo E você repara que ele tem muita, muita, como é que eu vou explicar pra vocês Muitos detalhes interessantes, como, por exemplo, o desenho da lanterna traseira Esse aplique aqui, que lembra fibra de carbono O aerofólio traseiro E ele ainda tem uma espécie de asa aqui, ó No teto do carro, cara É bem impressionante, chama muita atenção Ele tem aqui a antena estilo barbatano de tubarão Esse carro tem um 0 a 100 em 4,8 segundos Com velocidade máxima de 180 km por hora Então chama muita atenção O desempenho 0 a 100 desse carro, realmente surpreendente Ele tem um detalhe aqui na lateral Como você pode reparar Aqui onde seria a saia lateral do carro Quando chega aqui no final, ó Ele levanta uma asa Tudo por questão de aerodinâmica Isso é bem interessante Esse carro tem rodas de liga leve, como vocês estão vendo Aro 19, mas não parece pelo porte do carro, né Parece até que é um aro 17, mas ela é um aro 19 A medida do pneu é um 235, 55 Aro 19, é um Evolution O carro aqui na dianteira Ele tem um motor 1.5 turbo, 4 cilindros Então vamos mostrar a parte do motor pra vocês Ele tem câmera na dianteira Ele tem câmera na lateral Câmera 360 Esse carro chama muita atenção Quando eu fui tirar ele, ele tava ali embaixo Fui botar ele aqui nesse espaço Pra gente fazer um vídeo legal Mostrando o carro pra vocês Ele aciona todas as câmeras 360 Pra aviso de você não bater o carro Chave presencial Então basta você encostar, ó Já trava, rebaixa o retrovisor Tem alerta de ponto cego, ó Olha o alerta de ponto cego ali, ó Refletindo Ele acende aqui, é um luz bem forte Esse carro 2023 Olha o interior dele Ele não vem com som assinado aqui Mas no porta-malas ele tem um subwoofer da JBL Então chama bem atenção isso Alcântara na porta, olha isso Imitação aqui de um fibra de carbono Ele passa muito requinte, ó Detalhe que como fosse madeira Aí você tem um prata fumê Olha esse banco, cara Até o banco tem um desenho aqui de um De um fibra de carbono, né O couro é couro sintético Aqui no banco, na parte do couro Mas aqui você tem um alcântara, ó Logo GT Olha isso, passa o dedo, ó Que legal, cara Airbag de cortina Airbag lateral Airbag frontal O tapete GWM Hello Tomorrow É o... É a logo deles Cara, que banco confortável O banco ele meio que Fecha levemente em você Que é isso, cara Muito confortável Que banco incrível Olha esse teto, cara Esse teto solar panorâmico Cheiro do carro também é bom Não parece que é um carro chinês Tem cheiro de carro... De carro alemão, cara Uma mistura de BMW com Land Rover Tem um cheiro muito bom Olha isso, cara Isso aqui tudo, ó É um courinho Mas onde você toca a mão Ele tem essa textura de fibra de carbono, né Ó, porta-objetos Porta-objetos bem amplo aqui Você aperta esse botão cromado Ele libera o porta-objetos Aqui você tem... Isso aqui abre... Ah... Achei que ele... Achei que ele só... Você... Pra mim você só clicava aqui E ele já subia Agora foi Não sei porquê Aqui você tem porta-copos Aqui dá pra você Deixar alguma coisa Por exemplo, teu telefone Ou a chave do carro Porque ele tem um carregador por indução E todo mundo fala que Carro-chave presencial Não é bom deixar a chave No carregador por indução Ele também tem aquele detalhe ali na coluna Aquele detalhe na coluna É interessante É um detector de fadiga Do motorista Esse detalhe aqui Que vocês estão vendo Então é bem bacana aqui Você pode deixar a chave do carro aqui Se quiser Ou deixá-la aqui Ou bota teu telefone aqui Não sei se cabe no telefone ali Aqui carregador por indução Freio de mão eletrônico Auto-hold Aqui o câmbio do carro Aqui tem R, N, D Aqui você vira pro D Ele já Vai N, I, R Marcha ré Aqui você tem ar-condicionado Desembaçador Alerta Aqui a câmera E dá pra desligar o bip Do sensor de acionamento E aqui você desliga E desliga a multimídia do carro Aqui você também tem Uma Que isso, cara É um gancho Olha que legal Tem um ganchinho Pra você pendurar algo E aqui Você tem Tomada 12 volts E aqui Uma entrada USB do tipo A Pra carregamento Um enorme porta-objetos aqui Nessa parte de baixo do console E aqui você tem um porta-luvas Que cai suavemente Olha o acabamento Que bacana, cara Tudo macio aqui Já tem um porta-objetos Embaixo Impressionante, cara O banco do carona Também tem regulagem elétrica Show, hein Teto preto Um tecido bom Muito bom Tecido desse teto Você pode reparar aí Quebra-sol Com espelhinho E iluminação Galera vai curtir esse carro, cara O interior dele é muito aconchegante Teto preto Todo full LED Do jeito que a galera gosta E aqui Você tem A parte aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha essa porta, cara Porta-objetos Porta-garrafa Aqui você tem os comandos Do teto solar Aqui você Desativa a iluminação E aqui você tem Parte de quando a porta tá aberta Pra abrir A iluminação O que que é isso? Ah, deve ser algum sensor Ah, é o sensor SOS Tem uma tecla Aqui de SOS Em caso de emergência Aí você já entra Na central da GWM Muito curioso Retrovisor fotocromático Que legal, hein, cara? Que carro legal Mostrar aqui a parte De trás pra vocês Interessante E esse detalhe aqui Esse friso Em black piano Com essa Barbatana Aqui na lateral Tudo aerodinâmico Impressionante, cara Hoje no mercado brasileiro Não tem nada Que com 300 mil reais Você compre E ofereça O que esse carro aqui Vai oferecendo Olha o espaço interno Traseiro Olha isso, cara Olha o espaço Desse carro Olha o detalhe Do chão Túnel central Bem baixinho GWM Hello Tomorrow Cara O banco traseiro Olha isso, cara Olha essa espuma É mais confortável Que o banco dianteiro Na minha opinião Que que é isso, cara? Ó, boi de braço Com porta-copos E aqui Olha aí Olha esse console O console é bem grandão Mas você repara Ele termina bem lá na frente E a parte de baixo dele É mais lá pra frente ainda Olha isso, cara Olha isso Impressionante, cara Porta-objetos Aqui é porta-revista Nossa, cara Gostei do carro, hein Entrada USB do tipo A Aqui é bem, ó Bem pra frente, ó Saída do ar-condicionado Aqui da parte de trás A logo aqui GT Esse é o Cântara No banco Banco couro Com esse detalhe aqui Perfurado Aqui é couro liso Tem esse detalhe aqui Como se fosse fibra de carbono E aqui Couro perfurado Ali tem um PQB Com iluminação Aqui também Olha o teto solar Descarro A porta aqui Você vai ter Plástico Enquanto aqui Tem um Soft Touch Com a costura, né Mas a parte de baixo dela Já tem esse acabamento Que imita fibra de carbono Esse friso aqui Preto Black piano Aqui Você vai ter esse detalhe Limitando madeira Aqui alcântara Então assim Não fica tão ruim, né Que carro bacana, cara Nossa Banco traseiro é muito confortável Aí você tem as rodas 019 Black piano Com a pinça de freio vermelho Já mostrando aí Que é uma versão Esportiva Do Raval, né O farol LED Premium Vision Que coisa linda, cara Meu Deus do céu Aí aqui na dianteira Você também tem um farol De neblina dianteiro Tem essa parte aqui Mais alta Do recorte Onde vai o farol De neblina Aqui imitação De fibra de carbono Sensor dianteiro Aqui É um radar frontal, né Do ACC Olha a grade desse carro Como que ela é Ela é uns losangos Deitados Black piano E aqui como se fosse Uma entrada de ar Na parte de cima E bem bonito Essas marcações no capô Ele tem uns vinco No capô Que bem forte Aqui nessas linhas, ó Olha que interessante Essa loja, galera Da GWM Nova Aqui no Rio Acho que só tem eles Aqui no Rio E eles são do Grupo América Essa Chevrolet América Fica aqui na parte de cima Na barra da Tijula E eles ficam Os carros estão aqui embaixo Então você tem que vir Na Chevrolet América Procurar o gerente Márcio Tá o contato dele Tá na descrição do vídeo Fala que vai através Do canal KarajerJ Você quer ver o GWM Eles tem esse aqui O raval HCGT E tem aquele raval lá Que é só o H6 Tá vendo? Ele é um SUV É diferente o carro Vou mostrar pra vocês Eu iria no HCGT Não sei quanto tá O preço do H6 Esse aqui é um H6 Parece ter um Jaguar F-Pace, né O porte dele Vou mostrar pra vocês É um H6 Heavy Esse aqui deve ser um híbrido Deixa eu ver Sem ser plug-in É um híbrido Sem ser plug-in Tá vendo? Quando ele é só Esse aqui é um J1 P-Revy Deixa eu ver a diferença É aquele ali é o Heavy E aqui é um P-Revy Vamos ver Esse aqui já tem Do lado de cá Tá vendo? O bocal São dois carros iguais Porém diferente, né Vamos ver a dianteira Se também muda alguma coisa Porque a dianteira dele Lembra um dos Peugeot Tá vendo? Essas grades aqui Lembra o novo Peugeot Do 3008 Cara, eu gostei muito do carro Mas eu iria naquele lá No HCGT Por conta da performance Eu gosto bastante Deixa eu ver o interior Esse aqui Se tá aberto E se muda alguma coisa O cheiro também é muito bom Esse aqui já não vai ter É todo em couro Esse aqui é mais voltado Pra um luxo, né Aquele lá já é voltado Mais pra uma esportividade Tanto que aquele lá É um SUV Com design no Coupé Mas o espaço Interior do carro É maravilhoso Então vamos lá Falar do HCGT Falar do porta-malas Mas antes O peso total desse carro É de 2.050 kg Cara, impressionante Esse carro tem 2.050 kg 0 a 100 4,8 segundos Toda a economia De combustível que ele tem E agora vamos falar Do porta-malas Pressionando aqui Olha se ele já vai Já apita Abre o porta-malas 515 litros De porta-malas Tanque de combustível De 55 litros Principalmente gasolina Que produto, cara Iluminação do porta-malas Aqui em LED Deixa eu focar aqui Pra vocês poderem ver Ledzinho branco Porta-objetos aqui Tem uma tomada 12V Aqui no porta-malas E aqui você tem Um tampão Do porta-malas Você pode tirar Esse tampão aqui Vou botar ele aqui do lado Aí aqui você tem O kit de carregamento Portátil Esse aqui Você pode carregar Em qualquer lugar Porque você repara Que a tomada dele É aquela 3 pinos Que a gente usa Aqui no Brasil Então você carrega Ele em qualquer canto Qualquer tomada 3 pinos que tiver Você carrega o carro Claro, vai demorar Um pouco mais pra carregar Mas por ele ser Um híbrido plug-in Acho que 4 horas Ele já deve Estar com a carga completa Dependendo do lugar Que você esteja carregando Mas é interessante Você tem aqui O kit de carregamento Tudo bonitinho Tem aqui O trângulo do carro Aqui você tem Um gancho Pra você rebocar o carro Isso aqui é o que? É uma pinça Uma pinça E aqui você tem O kit de reparo Pro pneu Porque esse carro Não tem step Então aqui você tem O líquido vedante A gente já vê Muito carro importado E aqui O kit de reparo Pro pneu Com compressor Tá vendo? O compressor Aí você tem aqui O plug da tomada 12 volts Que você vai plugar ali Pra reparar O pneu E aqui Vai a bateria do carro Tá? A bateria Pra ligar o carro Vou mostrar pra vocês Aqui eu levantei Essa parte aqui Ali você tem a bateria Pra ligar o carro Alimentar componentes elétricos Olha isso O módulo da GWM E aqui você tem Toda a parte Do motor elétrico Olha isso Olha os cabos corais Aqui Olha aí Que louco E ali O subwoofer Da JBL Mas pode reparar Um bem grande Olha isso Subwoofer ali Bem grande Toda a parte aqui Eletrônica do carro E toda a manta cústica De forramento Pra evitar ruído Aqui também tem Outro módulo Né? E tudo fica Tampado por essa Caixa aqui De isopor É bem legal isso aí Não mexa aqui embaixo Por favor Pra evitar sérios problemas Tanto com o carro Quanto com você, né? Então o maior descarga elétrica Ali já era, amigo Vamos fechar aqui o porta-malas do carro Esse carro em termos de dimensões, galera Ele tem 4,72 De comprimento E 2,73 De entre-eixos Tem 1,94 De largura E 1,72 De altura Como eu já falei O peso total 2.050 kg Então basicamente Um carro de 2 toneladas, né? Mas Bem bonito E cara A engenharia que trabalhou nesse carro Que desenvolveu ele Foi muito feliz Porque fez um produto Realmente Muito bem acertado Eu tô muito curioso Pra andar nele Eu tenho certeza que Vai incomodar Bastante os concorrentes Vamos falar agora Do GW 4B15 Pra ter acesso aqui Ao capô Você vai puxar aqui Essa alavanca E o capô Já vai ser destravado E aqui está o motor dele 1.5 turbo 4 cilindros Ele tá nessa disposição aqui Transversal, né? É um turbo compressor Esse motor tem turbo Injeção direta de combustível Ele não tem corredentado Ele tem corrente de comando E você repara que O plug, né? Lá dos cabos Coraz Olha lá Ele vem lá da parte de trás Olha aí Os dois cicotes ali, ó E ele faz o acoplamento, né? Aqui com a parte Da dianteira do carro Com o motor E toda a caixa de transferência Aqui, ó Esse plug Conecta aqui E esse outro plug Deve ser Tá vendo? Não coloque a mão Deve ser parte de mandar dados Ou parte de correntes, entendeu? Que são Aquele lá Realmente da energia Esse aqui deve ser Algum plug de Informações, não sei Ou também de energia Que tem um outro plug aqui E você repara que Aqui tem toda a caixa De transferência De marcha, né? Do carro Então Ela é bem parruda, né? Essa aqui Onde é a caixa de marcha Você tem a parte de acoplamento Do motor A combustão Com o motor elétrico, né? É bem interessante O gerenciamento Cara, deve ser uma engenharia Bem complexa, né? Você tem esses dois Motores juntos Enfim, trabalhando Numa Sintonia tão bacana, né? Você tem essa disposição Muito interessante Você vê que tem Dois líquidos aqui, né? Você tem um É Curioso isso Dois reservatórios De arrefecimento Um parece ser Para o radiador E o outro parece ser Para o motor elétrico Né? Para os componentes elétricos Enfim, bateria Diferente, cara É uma tecnologia nova É, digamos assim É algo É novo, né? A gente já sabe Que motor elétrico está aí Motor ípulo Mas ainda é algo novo, né? Aqui você tem Manta acústica No capô A vareta Para manter O capô erguido E aqui a travinha Para você destravar O capô do carro Bem interessante Tem a parte de Caixa de fusíveis, né? Parte eletrônica e tal Já baixei aqui Fechar o capô Esse motor Sozinho, galera Ele rende 171 cavalos 29 kg de torque E esse torque Está disponível Em 1400 rpm Somente com o motor A combustão Agora falando Do elétrico O motor elétrico Desse carro Rende 136 cavalos E unindo os dois Você tem ali Seus 393 cavalos E 77 kg de torque Cara, é impressionante E a autonomia dele No motor elétrico Como que funciona? Sim, esse carro Pode rodar somente No motor elétrico Tem a opção ali Do híbrido E o elétrico No painel Mas não tem somente Do a combustão Ele chega ali A rodar, galera A autonomia dele De combustível Só no motor elétrico Ele tem ali Seus 170 km De autonomia No motor Somente elétrico 140 km por hora Velocidade máxima Somente no motor elétrico E a capacidade Dessa bateria De 34 kWh A suspensão Desse carro É na dianteira Independente McPherson E na traseira Independente Multibraços O diâmetro De giro Desse carro A direção dele É de 10,6 metros Direção elétrica Cara, os pneus Delos dele É bem largo Olha Os pneus Bem parrudos Detalhei da parte Debaixo do carro Bem interessante Legal As peças Vermelhas Seria disco Nas quatro rodas E aqui Você tem os comandos Do vidro elétrico Regulagem do retrovisor Ele tem rebatimento Elétrico do retrovisor Também Regulagem Do banco do motorista Do banco do motorista Tem mais uma regulagem Que é da lombar Tem mais essa regulagem Aqui Que o do carona Não tem O cinto Caraca O cinto Tem uma capinha Aqui Onde encaixa o cinto Ele é veludo Ele tem um veludo Aqui na Na lateral Nossa Cheiro desse carro É muito bom E aqui Você tem esse Esse Suporte Aqui O nome dele É Drive Monitoring System É o monitoramento Deixa eu focar De perto Aqui É um sistema De monitoramento Do motorista Então Se o motorista Estiver com fadiga Sinal de cansaço Olha isso Quando liga o carro Ele já liga no motor elétrico Ele tem letor de placa Tem letor de placa Que curioso Olha como é que faz Para rebater o retrovisor Você reparou? Você tem que apertar Os dois juntos Você tem que apertar Os dois Apertei os dois Ele libera Ele abre de novo O retrovisor Que carro bacana O vidro Um toque desce Um toque sobe Que é isso Aqui você tem a abertura Do porta-malas Olha isso O porta-malas abriu sozinho Só porque eu apertei o botão Aí você aperta aqui de novo E ele vai fechar Olha isso Que loucura mano Direção elétrica Aí aqui embaixo Você tem o piloto de cruzeiro Ele mantém a distância Ele é adaptativo Para reparar Então aqui você Ativa ele Não pode ativar o ACC Interessante Cara o carro é muito inteligente Tem ajuste da coluna De direção Altura E profundidade Aqui você tem os comandos De aumentar O volume do rádio Aqui você mexe No computador de bordo Ele está dizendo Que alguma coisa Alguma coisa está aberta O que é isso? Ah não Acho que é o cinto Eu estou no banco do motorista Que legal Ele não libera aqui O computador de bordo Se eu estiver com o cinto Se eu estiver com o cinto Desafevelado Ele fica com O desenho do carrinho E o banco vermelho Eu botei o cinto Ele libera E aqui você tem Esse console Muito bem Muito bem posicionado Eu estou extremamente Confortável Detalhe aqui Do teto do carro Ele tem a função De escamotear E aí você aperta de novo Ele vai abrir o teto Você pressiona E ele vai abrir o teto do carro Esse é o máximo Que ele abre Legal demais Fechar aqui o teto Ele fecha até rápido E aqui você tem A parte da persiana Você tem que pressionar Para ela fechar Que louco E aqui você apertou Ele vai abrir A persiana Poxa Me chamou muito a atenção Esse carro Me chamou muito a atenção Aqui é a parte de iluminação Que eu falhei Tem porta óculos Quebra sol com espelhinho E iluminação Essa tem aqui a parte de câmera Câmera traseira E a câmera 360 Desse carro Estacionamento automático Ele tem Dirige até procurar Vaga aqui Para estacionar Vamos ver se ele vai Estacionar sozinho Vou colocar aqui em R Vamos ver aqui Se ele vai Ah tem que desativar O freio de mão Você aperta aqui Para baixo Ele já desativou O freio de mão Vamos ver se ele vai Estacionar aqui Nessa vaga Aqui do Nivus Aqui do lado do Nivus Vamos ver Olha esse sistema Galera Olha isso Olha a qualidade Do sistema Botei para frente Ó Cresce estacionamento automático Ó Joguei a seta para a esquerda Vamos ver se ele vai Achar vaga Acho que ele não vai Reconhecer Galera É meu último teste Aqui ó Botei em D Tô tentando colocar Essa vaga Mas ele não vai achar Agora eu vou ver Se coloco Numa vaga ali Agora o cidadão Da track Ele não anda também Misericórdia Olha a buzina dele A buzina dele é forte Esse aqui é o máximo Que ele esterça do volante Vamos ver se ele vai Tem redap display Acho que se a gente falar Vamos ver se ele vai Achar essa vaga aqui Vamos ver Tem uma vaga aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai redap blame Acha a vaga aí Vamos ver se ele achou Ó Achou Ué Deixa eu dar uma ré aqui Cadê? Cadê? Pô passei pela vaga Ele achou Mas Depois sumiu a vaga Vamos ver se ele vai Localizar de novo Não precisa de botar Certo nada não Só quando ele aparecer Que localizou Tu já para Vamos ver Ó É Solte o volante Ele seleciona o modo Com toque Agora ele parou Não entendi Vamos ver se ele vai Achar de novo Essa vaga daqui Por exemplo Aqui do lado Deixa eu ver Vamos ver se ele vai Achar essa vaga aqui Aqui Continue pisando no freio Solte o volante E selecione o modo De estacionamento Com toque Vai iniciar para estacionar Ó Ele já alertou Já ligou o alerta aqui Solte o pedal do freio E inicie a manobra De estacionamento Atente-se ao redor do veículo Tá Soltei Ele tá fazendo tudo Sozinho Ó Que loucura Esteja preparado Para frear Qualquer momento Ele tá avisando ali Ele tá fazendo tudo Sozinho Ele freia sozinho Meu Deus E meu carro Tá aqui atrás Ele tá falando Tudo Meu Deus Olha isso Que loucura Que loucura Ó Tem a coluna ali Olha isso Meu pé tá aqui Eu tenho até que ficar Com o pé perto do freio Porque ele pede Para qualquer momento Eu tenho que pisar no freio Caso o carro não Ai ai Mano Ele reconheceu Até o O estacionamento Foi concluído Assumou o controle Do Meu Deus Que que é isso Eu vou mostrar o carro Para vocês por fora Ele Que carro legal Cara Ele reconheceu Tá isso aqui Essa trave Aqui embaixo Ele reconheceu Até isso aqui Que carro Sensacional Cara Que que é isso Tá visto Então Galera Que carro legal Raval H6GT GWM Vou pegar aqui A parte do farol Dele para vocês Que carro bacana Cara Ele tem luz neblina Traseira Você repara Que esse LED Aqui embaixo E aqui Essa lanterna Traseira Muito bonita Isso aqui A noite vai ficar Um show Olha isso Olha que bacana Passa muita imponência E aqui na dianteira Detalhe Do farol Farol inteligente Já Tudo full LED Dianteira do carro E aqui O farol alto Dele Nossa Eu tô impressionado Com esse carro Cara Eu tô impressionado De verdade Farol alto Ele já vai acender Aqueles LEDs do meio Isso aqui É bem interessante Que produto Cara Que produto Não É muito bem acertado Cara É muito bem acertado Que que é isso Bom É Mostrando Só pra finalizar o vídeo Porque tem muita informação Desse carro aqui Pra falar Eu tô Eu tô Bobo com esse carro Cara Tô bobo com Com a tecnologia E tudo dele A multimídia É bem prática Fácil de mexer Aqui você tem esse botão Onde você apertou Ele Já vai mostrar aqui Por exemplo Modo Conforto Modo Normal De assistência Modo Esportivo Tá aqui novamente Se não tiver Concentro Ele não libera As informações do painel E aqui Quando você clica Abre esse menu Grande aqui E aí você tem Vou mostrar aqui pra vocês Ó Condução Você clica em condução Tem modo normal Modo Eco Modo Esportivo Ele inclusive pisca O alerta Quando você bota No moto esportivo E pisca mesmo Neve AWD Lama E duna Aí aqui você tem Memória de condução Reserva de energia Você clica Você pode reservar Quantos porcentos Você quer Reservar De energia Muito interessante isso Esse é o painel dele Esse é o painel Do Raval H6GT Cara Fica impressionado Com esse carro Aqui o assistente De estacionamento Câmera 360 Em curva Abaixo de 30 km por hora Assistência De proteção Lateral Sensor de estacionamento Lateral Inteligente Drive Detecção de pedestre Ciclista Ele vai frear Detecção de colisão Ele vai frear também Detecção de cruzamentos Vai frear Sensibilidade de alerta de colisão Normal, baixo ou alto Assistência lateral Nossa tem muita Tem muita coisa Assistência de faixa Sinais de trânsito Ele tem um leitor de placa Como eu falei pra vocês Iluminação Você tem aqui Atraso de economia de energia Luz de cortesia Lembrante do modo De encontrar o veículo Ele tem a partir do aviso sonoro Iluminoso Exterior Interior Ele tem o redap display Dá pra você desativar Ou ativar ele Projeção da luz Informações Ele tem Sistema de monitoramento Ele tem iluminação interna também Tem aqui essa iluminação azul Aqui também Aqui E acho que aqui também No console Carregamento sem fio E é isso Muita coisa esse carro E aqui é o sistema Do ar-condicionado Como que você faz pra mexer No ar-condicionado dele Você mexe por aqui Na temperatura Aqui ventilação Olha isso Aqui é só pra você mexer na temperatura Quando tu clica na ventilação Você pode diminuir O vento Ou aumentar aqui com o toque Ou arrastando aqui Parte do banco Mentira O banco tem O banco tem resfriamento O banco do motorista Tem resfriamento O do carona também Nossa Tá gelado demais Isso aqui Que loucura Ó O área digital De duas zonas O carona Pode escolher a temperatura Se eu clicar aqui no sincronizar Ele vai Sincronizar as duas temperaturas Olha isso Pode escolher o fluxo De saída do ar Que carro maravilhoso Gostei demais Que ponto chegamos Carro chinês fazendo história Aqui no Brasil E é um produto muito bom Realmente muito bem acertado Tem Wi-Fi o carro Ele pode Você pode conectar Tua internet Jogar pra Outros dispositivos Ele já vem com internet 4G Ó Vamos testar o som aqui Pra finalizar Porque Vai ficar muito extenso o vídeo Cara Que loucura Cadê a parte de Cadê a parte de Volume aqui do Do rádio Até me perdi agora Rádio Bluetooth Música Vídeo interação Você pode aumentar De mínimo por aqui né Mas ele tem algum Botão também cara Não é possível Aqui é a parte do acionado Tem Pode desativar ele Só que ele não tem Nenhum botão né A mídia é tudo Touch Ó Tem GPS nativo Cadê Que loucura Cara Ó Que bacana Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos E eu não achei até agora A parada aqui de volume Do Do rádio Aumentar por aqui mesmo Ó É o som do carro É o som do carro é bom galera Ó Aqui você Bota no mudo Tira do mudo É por aqui mesmo Você aumenta Deixa eu ver se ele tem algum Algum negócio de som Não tem nada de som Pra você aumentar e diminuir o volume do rádio Deixa eu ver Não tem gesto também Mas aqui você aumenta E diminui o volume Ó Bom galera é isso Tá visto o vídeo do GWM H6 Raval GT Que carro legal É GWM Raval H6 GT Até me esqueci Cara que carro legal Realmente muito bacana Espero fazer outros vídeos do carro Essa cor também ficou sensacional Esse Azul Com um tom de verde Dependendo De onde bata a iluminação Impressionante Então galera Interessados Contato do gerente Na descrição do vídeo Vejo o carro pessoalmente Porque é um produto muito Mas muito bem acertado E muito bacana Galera Então é isso Já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Galerinha Comenta muito aí Valeu